Não dá bola pra você cobra, não. Semana passada nós mostramos que Vitão foi filmado em uma festa ao lado da Luísa Sonza. Sonza, sua ex. Isso. A gente até especulou uma possível reaproximação, mas pelo visto não é nada sério. Por quê? Então, a gente mostrou eles, ficamos em dúvida se tinham voltado ou não, mas de acordo com o Jornal Extra, ele foi visto logo após aquele dia que ele tava na festa lá com a Luísa Sonza, um dia ou dois dias depois, ele foi visto aos beijos com a atriz Júlia Buscaio. E o jornal afirmou que os dois estavam fazendo um trabalho nos arredores lá do Teatro Municipal de São Paulo. Aí o que que acontece? O clima esquentou e os dois não fizeram nenhuma questão de esconder e rolou um beijão, Jássio. E beijaram mesmo. Então, olha aí, como é que fica a história com a Luísa lá? Então não rolou com a Luísa. Mas na verdade ele já se conhece há mais tempo aí com a Júlia. Sim. Parece a Júlia antes de ter conhecido a Luísa. Sim, mas tudo bem, mas namorou a Luísa, agora beijou a Júlia. Só que tem um dano. Tem gente que tem mais facilidade pra coisa. Já tem nuance que não. E aquilo lá vai andando rápido. Sim, é. Cada um tem o Vitão que merece, né? Depois tem o Dança. Ó, detalhe que não sei se vocês sabem, acho que vocês sabem que vocês são fofoqueiros, né? Mas enfim, até agosto a Júlia Buscaio namorava o Pedro Calais, que é o vocalista da banda Lagu. Quem é ele? Ele já foi apontado, né, como a fé da Luísa Sonza. É, que é parecido com o Vitão. A Luísa e o Pedro foram vistos juntos, apontados como a fé, em vários eventos. Curtiram inclusive um passeio de barco lá pela Baía de Guanabara. Esse é o Pedro. Poucos dias após a cantora anunciar o fim do namoro com o Vitão. Então a Luísa já ficou com o ex da Júlia. E agora a Júlia tá com o ex da Luísa. Vocês entenderam? Chumbo trocado não dá. Chumbo trocado. Ó, pá. 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 Paranaguá. Tiro, 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 tiro. Pega o teu que pega o meu. Pega o meu que pega o teu. Você tá bonito, Paulo. Você tá bronzeado. Perno, eu não me acostumo com essas coisas. Paulo Gómez está bronzeado com o Vitão. É, tiro trocado, né? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos pra saber quem fica com quem. Se você fosse o Paulo Gómez, ele seria o Lúcio?